O que é que o São Paulo vem para esse jogo importantíssimo aqui em São Paulo? Rogério Ceni probou 1, Gabriel 2, Lugano 3, Ed Carlos 4, Fabiano 62, Adriano 5, Carlos Alberto tem a 8, o Fábio Simplício que hoje completa o jogo de número 200 com a camisa do São Paulo tem a 7, Souza 10, Gustavo Nero 11, Neri 11 e o Diego Tardelli com a 9, o técnico é o Roberto Rurras. Armou o time do Vitória para esse jogo aqui em São Paulo. Juninho probou 1, Marcelo Heleno 3, Marcos 4, Alex Silva 5, Gilmar 2, Dionísio com a 8, Thiago Matos tem a 11, Vinícius 7, Almir 6, Alexandro 9 e o Zé Roberto com a 10, o técnico é o Loury Sandri. O Tão Keiras autoriza dar saída do São Paulo, começa o jogo aqui no Monubi. Chegou Almir para cima dele ali e cometeu uma falta, Carlos Alberto. Olha o Gustavo Nero, já recebeu a primeira pé esquerdo, bateu direto, Juninho. Primeiro minuto de jogo e já chegou com muito perigo ali o São Paulo, justamente com o Gustavo Nero e caindo pela esquerda. Partiu o lançamento ali, botou na frente, Alexandro, olha o toque por baixo, Rogério Ceni saiu e saiu mal. Olha o Diego, coloca na frente, adiantou demais, jogando, chutou em cima dele, sobra do Sonça, bateu por baixo, bateu fraco, bateu mal. Mas os que vieram estão tentando empurrar o time para cima do Vitória. Olha o Souza, tentou o lançamento, teve desvio, a bola passa pelo Juninho, vai para fora, escanteio do São Paulo. Vai bater o Souza. Cobrança para o pé direito, é bom o lançamento, colocou na área a cabeçada. Passa a esquerda, vai para fora, é tiro de meta para a equipe do Vitória. O Lugano estava lá, olha só como bateu muito bem na bola o Souza. Sistema das câmeras ainda, provisório, o São Paulo deve gastar um milhão e meio de reais para colocar o sistema definitivo aqui no Morumbi. Olha o toque na frente, chegou a Vitória, botou, pintou, gol! Gol! Alexandro é do Vitória aqui no Morumbi! Bombeira do sistema defensivo do São Paulo, hein? Olha como chegou rápido o Vitória lá pela direita. Perceba ali, com o Alexandro vai fechar, ó, fecha pelo meio, recebe e empurra para cima do Gabriel, para cima do Rogério Senne. Aberto o placar aqui no Morumbi, sai na frente o Vitória, Alexandro, Daniel de Paula. Vitória 1, São Paulo 0. Se o jogo estava um pouco morno, deve esquentar e muito a partir de agora, hein? Souza na área, na área também o Diego, vai para a jogada pessoal, forçou para a linha de fundo. O primeiro lançamento é bom, subiu firme ali o Juninho. Souza. Olha o lançamento que ele fez, ó, para o Gustavo Nery. Juninho saiu, driblo, lançou o Diego de cabeça, golaço! É do São Paulo aqui no Morumbi! Diego Tardelli para empatar o jogo! Primeiro lançamento do Souza foi sensacional, no meio de campo, ó, de três dedos. Esticou na medida ali para o Gustavo Nery. Ele saiu do goleiro e lançou, também na medida para o Diego, que só teve o trabalho para empurrar. O São Paulo empata o jogo com 29 e 50. Primeiro tempo, São Paulo 1, vitória também 1, Daniel! Encostou o Simplício, recebe do Fabiano, para o pé direito, Souza pelo meio, recebeu, belo passe, bateu fraco! Pegou mal na bola o Simplício, facilitou a vida do Juninho. Olha o Souza, está bem demais no jogo, se mandou, partiu, passe por baixo, domina o São Paulo. Levou, rolou, atrás Carlos Alberto, espada o goleiro! Que linda defesa do Juninho! Dá um tapa na bola, manda para fora, escanteio do São Paulo. Mais uma jogada que teve o Souza. Carlos Alberto, Souza, está livre, está livre, colocou! Bolaço! Gol! Souza! Explodir de alegria o torcedor tricolor em todo o país. Ele está demais, ele está muito inspirado. Olha o presente que ele recebeu, ninguém na marcação. Não tem tempo para preparar o chute, olhar o tento, olhar o posicionamento do Juninho. E aí coloca no cantinho com extrema consciência. O São Paulo vira para cima do Vitória. 41 e 30, São Paulo 2, Vitória 1, Daniel de Paula. Exagerado de faltas que comete o Gustavo Nery, primeiro pelo temperamento dele, segundo pela característica dele. Olha que bobagem, né? Sobrou por cobertura, para fora! Que coisa, hein? Quase que mais um gol ali inusitado para entrar para os registros desse Brasileirão 2003, né? E o Juninho deu no peito, no peito do Gustavo Nery. Tudo pronto aqui no Monubi, o Vitória vai dar a saída e o Vitória, Marcos Pérez. Tudo igual. Sinaliza ali o Queiras, consultor já os dois assistentes, autoriza, dá a saída do Vitória, começa o segundo tempo aqui no Monubi. São Paulo 2 a 1. Olha o Fabiano, pé esquerdo, o Diego passou pela bola, quase o terceiro gol do São Paulo. São Paulo virou ainda no primeiro tempo, está vencendo o jogo por 2 a 1. Olha o Souza, pé esquerdo, bateu por baixo. Chegou bem o Juninho. Olha a sobra ali pelo alto, vem rasgando o Fábio Simplicio. Joga para o alto de novo, que subiu agora foi o Vinícius. Olha o Souza, na sobra! Saiu camisa número 11, Thiago Matos. Thiago Matos era um estreante de hoje no time titular. Olha o Gustavo Nery, bota na frente, vai para ali de fundo, tenta o lançamento. Olha a sobra, Fabiano colocou na área, Vinícius! Meteu a cabeça! Cobrança para o pé esquerdo. Bem lançamento, só desviou ali o Alex. Sobrou, hein? Jogou atrás, pintou o gol para fora! Gilmar perde a grande chance do empate para a equipe do Vitória. Olha só, passou ali, furou o jogador do São Paulo, Adi Carlos. E olha como ele pega, ó. De pé esquerdo, não dava para o Rogério Senna. E que chance, hein, Daniel? Que chance! Vai partir o lançamento ali, o Enilton pediu na frente. Ótima passagem, botou na frente. Gilmar pintou o gol, bateu por baixo! O Enilton estava fechando do outro lado. Mas quem tirou foi o Adi Carlos. Grande momento do Vitória do Campo de Ataque de novo. Dionísio, Marcos. Olha o Enilton ali, ó. Recebeu, girou para o pé esquerdo, mandou direto. Passou perto, hein? Levou um susto o torcedor do São Paulo e o Rogério Senna também. Olha como ele gira ali para o pé esquerdo, manda direto, ó. E olha como passa perto. Fabiano. Deu certo, hein? Olha o Fabiano. Levantou, botou na frente. Pintou o gol do São Paulo. Driblou, parou, rolou. Olha o gol! Gol! Fábio Simplício é do São Paulo. E que jogada, hein? Na velocidade. Perceba como o Rico recebe, toca na frente. Ele vai para cima do zagueiro. Driblou, aí não foi família. O Júlio estava em cima dele, fechou o ângulo. Ele levantou a cabeça e viu bem o Simplício. No dia que ele completa 200 jogos com a camisa do São Paulo, ele marca o 25º dele pelo São Paulo. Marca um gol importante para dar tranquilidade ao tricolor do Morumbi. E vitória também não tem jogo fácil, não. Depois do Curitiba tem ainda Atlético Mineiro no Barradão e o Paraná Clube no Couto Pereira. Saiu ali o Rogério Senna. Possa e bola para o time do São Paulo. 46 e 50. Já apitou, né? Apitou o Queiras. Final do jogo aqui do Morumbi. O São Paulo vence. Chega a 74 pontos. Abre 5 de vantagem do quarto colocado com o Curitiba para ficar numa situação muito boa e chegar mais uma vez a Libertadores da América. e até a próxima. Saiu ali! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto